Vou fazer uma pergunta pra vocês. Posso fazer a pergunta pra vocês? Você, você, você mesmo, pagaria 3 centavos por essa luva? 3 centavos por essa luva? Você pagaria 3 centavos por essa luva? Que é, tipo, a luva, uma das luvas mais tops pra mim. Essa luva aqui é de um inscrito índio emo bombado. Ela vale 443 reais. Aí, Saulinho, como que ele pagou 3 centavos nessa luva? Como? Saulinho, como ele pagou 3, 3 centavos nessa luva? Ele transformou 3 centavos em uma luva de 66 dólares, que na Steam vale 443 reais. Esse bagulho que eu vejo, velho, que eu fico de cara. Vocês têm uma noção que 2 dólares, 2 dólares viraria uma Alp Dragon Lord de 8 mil dólares? Ele fez literalmente isso aqui, só que numa proporção menor. Clicou e deu certo. Só que, mano, a chance disso acontecer é muito difícil. Tem gente pedindo pra eu olhar o DM do meu Insta? Teve mais gente profitando horrores assim? Ó, a Noobis vai marcar aí pra eu ver. Pra eu ver a roletinha parando. Se você quiser tentar algum profite aqui no CSGO.net, utilize o cupom KING, tá? Que ele te dá 40% de bônus. Então, se você depositar 10 dólares, vai chegar a 14. É 40% no saldo. Cupom KING, tá? Cupom KING. Mano, eu tenho 6.400 pontos. Eu vou abrir 5 do Falenzão, velho. Ideia do vídeo. Mano, é muito difícil, velho. É muito difícil fazer isso que os caras estão fazendo, velho. 0,51% aqui também, ó. Mano, vocês estão que estão, velho. Vocês estão que estão, velho. Meu perfil é isso, Aulinho. Ó o Léo. O Léo ontem ganhou a Alp Fade. Vamos ver se o Léo realmente pegou a Alp Fade pra ele. Pegou. Tá aqui no inventário dele. Veio o Minimalware. Sabe com quantos dólares que o Léo ganhou essa Alp? O Léo ganhou essa Alp. Vamos ver aqui. Ele transformou 5 dólares em 815. Dá um zoom aqui, editor. 5 dólares em 815. Velho, eu me contento com uma Classic Case Harder, né, Edith, tá? Será que ela vem com 18? Não vem. Ó, eu com 18% não tô ganhando. E o inscrito com 0,03 ganha. Toma ali 33%, então. God, 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 God. 33% veio. Deixa eu ver o Proveble. Ah, com 18 já ia. Com 18 já ia. Foi só pra garantir mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se ela é Blue Jam. Qualquer coisa a gente devolve. Qual a chance disso acontecer, ó. Ele me marcou no history. E duas vezes... Aconteceu duas vezes? E duas vezes em três chances? Nesse primeiro caso, ele não ganhou. Ele ficou muito próximo da vitória. Agora, na... Aqui, ó. O momento. Tá. Ele tentou mais uma vez. Tirei uma butterfly com 3 dólares, saulão. Vamos ver a cagada dos inscritos. Quê? Tu ganhou uma butterfly de 2 mil dólares em uma caixa de 5. Vendeu? Ok, vendeu. Eu só espero que você não tenha vendido pra abrir mais caixa. É a mesma coisa que você ganhar na loteria e gastar todo o dinheiro fazendo em novos bilhetes de loteria. Espero que você tenha, sei lá, comprado um PC com esse dinheiro. Ih, a Boi não... A Boi não. A Classic não tinha. A Classic não tá disponível. Ah, não. Se a Classic não tá disponível... Existe um mundo, clã? Os inscritos tão fazendo a forra. Será que eu faço a forra junto? Tem Deus, então. Uhul! M9KD Hardener! Por que que eu não fui na... Na porra... Na Dragon Lore, véi! Por que que eu não fui na Dragon Lore? Não, GG. Só agradece. GG. Só agradece demais. Só agradece demais. É que aqui, guys, um 0.5 já daria bom. 0.5 eu já ganharia. A M9... Ah, Talon tá disponível, véi. Eu vou pegar essa Talon, véi. Eu vou pegar essa Talon. Eu vou pegar essa Talon. É, pô. Senão daqui a pouco eu vou tentar a loucura de novo e vou sair sem nada. Chegou, 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 chegou. Chegou a Talon aqui, véi. Antes de aceitá-la... Vamos ver como é que tá dentro do jogo, né? Nossa, que horror. Não, 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 não. O backside até que tá bonito. O playside? Terrível. Isso daqui é cinza. Cinzadão. Cinzadão. Latão-dão. Aí o que a gente faz? A gente é malandro, né? A gente devolve e depois a gente tenta outra. Bom, guys, se você quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom KING e você ganha 40% de bônus, você pode fazer essas doideiras que o seu inscrito faz e profita pra caralho. Fechou o cupom KING e você ainda participa do sorteio de 5 facas M9 e 5 facas baionetas e mais de 17 mil reais o valor de todas elas. Então 10 vencedores diferentes utilizando o cupom KING no csgo.net. Tchau. 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 Tchau.